Quer dizer, não dava para ter arbitragem mais experiente do que tivemos ontem. Só que os árbitros são seres humanos e todo ser humano é sujeito à pressão. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje. Não é possível mais aceitar esse nível de pressão que estão querendo fazer no Campeonato Brasileiro. Futebol se joga dentro de campo. O Palmeiras foi considerado o grande campeão do século XX por jogar futebol dentro de campo. O Palmeiras é o único clube no Brasil que tem 12 conquistas nacionais por jogar futebol dentro de campo. O Palmeiras, em 2002, caiu para a segunda divisão e foi o primeiro clube grande a voltar dentro de campo. Ou, ontem, um árbitro do calibre do trio que estava apitando o jogo, simplesmente, o Bandeira anula um gol. E aqui não está em discussão se foi impedimento ou não. É claro que foi impedimento. Mas o Bandeira anula, o árbitro vai falar com o juiz. É uma conversa que normalmente dura o quê? 30 segundos? E ele valida o gol por ter chegado à conclusão que o Bandeira disse que o jogador que fez o gol não estava impedido. Senhores, demoraram 13 minutos numa verdadeira reunião de condomínio dentro de campo. 50, 60 pessoas circundando o árbitro, pressionando, xingando, falando. Tiveram que policiais fazerem uma roda para que os árbitros pudessem conversar. Aí vem o quarto árbitro e vem o delegado da partida. E 13 minutos depois se anula o gol? É brincadeira isso? O Palmeiras não vai admitir esse tipo de pressão. Futebol tem que ser jogado dentro de campo. E seja campeão quem jogar melhor. Estamos aqui, dezenas de pessoas, há três anos e meio, trabalhando muito sério para fazer do Palmeiras um time competitivo. E não vamos admitir esse tipo de coisa. Infelizmente, estão usando dois pesos e duas medidas. Os senhores que tanto acompanham o futebol, nas primeiras dez rodadas do campeonato, o Palmeiras foi perjudicado em pelo menos seis ou sete. Faz parte. Não tem arbitragem que entra mal intencionada. Existem erros de arbitragem, que acontecem contra todo mundo. Nós não estamos em futebol americano, nós não estamos em beisebol, nós não estamos em tênis ou em vôlei, que tem recursos externos que auxiliam o esporte. Isso não é uma crítica. O futebol é assim, feito de erros e acertos. Nós estamos em um futebol que é organizado pela FIFA, e a FIFA proíbe auxílio externo. E ontem foi claro que houve auxílio externo. Estão infringindo a regra. Eu quero saber, o SJD vai se pronunciar a respeito disso? No jogo entre Palmeiras e Flamengo, ou entre Flamengo e Palmeiras, o mando de quem era? Era do Flamengo. O Palmeiras não pediu carga de ingresso porque o Palmeiras não pede carga de ingresso desde 2013. Aí, pela incompetência do Flamengo em organizar o espetáculo, sabendo que tem duas torcidas gigantes e violentas, não se previne, sai uma briga, e o Palmeiras é mais penalizado que o Flamengo. Aí, no jogo da volta, pasmem os senhores, o Flamengo manda um ofício falando que, como ele não pediu carga de ingresso, e como manda era do Palmeiras, a responsabilidade sobre qualquer coisa que acontecesse no Allianz Parque naquele jogo era de responsabilidade do Palmeiras. Aí, a diretoria do Flamengo bate boca com a torcida do Palmeiras, e o Palmeiras é penalizado de novo. Os senhores têm ideia como nós somos tratados pelas torcidas adversárias quando nós acompanhamos o Palmeiras? Nós somos super bem tratados pelas diretorias, super bem tratados, sem exceção. Agora, sem exceção, nós somos muito hostilizados pela torcida adversária. Faz parte, senhores. Ontem, saiu uma briga dentro de campo entre dois torcedores, que era talvez para fazer alguma promoção e etc. Gostaria de saber, o STJD vai se manifestar sobre essa briga? O Flamengo jogando aqui em São Paulo, no Paquembu, teve briga da sua torcida. Mas eu não ouvi ninguém falar em punição, ou ouvi falar sequer sobre a briga que houve. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Estamos aqui, hoje, para deixar muito claro que o Palmeiras, desde o primeiro dia do campeonato, se esforça muito, 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 muito para conquistar todos os resultados que conquistou até agora. E ninguém vai levar esse campeonato na mão grande. Se tiverem competência para ganhar dentro de campo, meus parabéns. senão, esse tipo de coisa, esse tipo de pressão, é necessário que quem organiza o futebol brasileiro, tome uma posição e cesse.